Na semana do Dia das Crianças, a gente tem um entrevistado aqui muito especial, Guilherme, né? Oi! Conta pra gente desde quando você joga tênis? Desde sempre! Desde sempre? Mas quantos anos você tem? Oito! Oito? Então você joga tênis há oito anos? Sim! É mesmo? Sim! Você saiu da maternidade direto pra quadra, foi isso? Por que você gosta tanto de tênis? Porque meu pai joga. Seu pai joga? Quem mais da sua família joga além do seu pai? Minha mãe e meu irmão. Seu irmão? Mais velho ou mais novo que você? Mais velho. Mais velho? Como ele chama? Jonathan. Jonathan. Então é Jonathan e Guilherme. Sim. Você é sócio então aqui do Clube Ovetia? Sim. Quantas vezes por semana mais ou menos você vem bater uma bolinha aqui? Quase todo dia. Quase todo dia? Que legal. Você assiste muito torneio de tênis pela TV? Não. Não? Não. E quando tem torneio aqui em São Paulo você vai? Às vezes. Às vezes? Conta um segredo pra gente. Quem que é o seu tenista preferido? Federer. Federer. Você acha que elas vão ser tenistas como o pai? Acho que sim. Por que você acha assim? Porque o pai dele joga tênis. Porque ele joga. E ele joga muito, não é? Bastante. Bastante, né? O que você quer de presente de dia das crianças, Guilherme? Um iPad. Um iPad? Poxa, achei que você ia querer uma raquete de tênis nova. Tá aceitando? Tomei uma raquete nova? É. Guilherme, alguém me contou que você bateu uma bolinha com o Tomás Belucci aqui no Clube Oveccia. É verdade? Sim. É? Como é que foi? Conta pra mim. Bem legal. Bem legal? O que você acha de mais legal no Belucci? Altura também. Altura. E ele joga muito bem, né? Você é fã dele? Eu também. Também sou bastante fã dele. Não, sou do Federer. Fala assim, eu sou dos dois. No Brasil, no Belucci. Né? E no mundo, no geral, do Federer. É. Não é? É. Quem mais você gosta? E das mulheres? Você vê jogo de... Charapova. Charapova. Esse menino não é bobo não, gente, né? Você não acha que ela grita muito, não? Sim. Um pouco, né? Bom, Guilherme, você joga tênis. Eu queria que você olhasse ali pra câmera e convidasse todas as crianças do Brasil a jogar tênis. Porque não é muito legal? É. Então, convida a criançada. Vem jogar tênis. É fácil e divertido. Gente, eu tô aqui com o Luiz. O Luiz é um dos futuros tenistas brasileiros. Ele tem um sonho de ser profissional, não é, Luiz? Conta pra gente como é que surgiu esse sonho na sua vida. Então, eu comecei... A minha irmã começou a jogar tênis. Aí, eu vi que ela foi na aula, eu fiquei vendo ela. Aí, eu vi que é um esporte bem legal. Aí, eu comecei a jogar, jogar. Aí, eu vi que eu fui melhorando. Aí, eu tive... Eu queria ser profissional. Com quantos anos você começou? Foi em 2008. Eu tinha nove anos. Nove anos. Hoje, você tá com? Quatorze. Quatorze. Então, você já disputou alguns torneios. Já. Né? Como é que foi essa experiência? É, então, foi boa. Aprendi bastante coisa. O modo de jogo das pessoas. O que eu tenho que melhorar. Você acha que é fundamental jogar alguns torneios pra pegar experiência? É, eu acho que é. É porque, tipo, no treino, você também joga e tal. Mas, no torneio é diferente. Você sente um outro clima. É, você tá realmente ali, né? É a realidade do tênis. E você é sócio aqui do Clube Ovetia? Não. Não? Mas você vem sempre bater uma bolinha aqui, é isso? É, todo dia. Todo dia. Segunda a sexta eu treino. Quanto tempo, mais ou menos, por dia? É das duas às seis. Das duas às seis? Bastante, né? Não. E, além do tênis, você faz mais algum outro esporte? Faz uma academia, alguma coisa pra complementar? Você sabe que você vai precisar, né, daqui a um tempo? É, a gente faz até no físico. Tomás Belucci veio aqui, vai ter uma bolinha com todo mundo, não é? Inclusive com você. Como é que foi essa experiência pra você? Ah, o bolo dele é meio forte. Meio? Bastante, né? É, tem muita coisa que aprender. É uma experiência boa. Saber como é que tá o nível deles. O que você achou dele, como pessoa? É, ele é grande, ele bate forte, até que é simpático também. É, né? Ah, que legal. Então, uma experiência que você vai guardar pra sempre. Deixa um recado aí pro pessoal, o que quer ser tênis. Então, eu particularmente acho que o tênis é um esporte muito bom e você vai gostar muito. Então, pode vir jogar.